Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha aqui juntamente com a minha esposa Kátia. Hoje pessoal, a gente tem um vídeo muito importante para vocês, então vocês não podem perder nem o segundo desse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre placa de identificação, né, para você marcar suas coméias, tá, para você organizar melhor as suas coméias. Quando eu iniciei, eu não tinha essas placas de marcação, nem coloquei número, só caí em B, né, o meu nome, né, as iniciais, beleza. E aí pessoal, chegou um momento que eu precisava de uma plaquinha de identificação. E o pessoal me pergunta, sempre nos meus vídeos, aí alguém me pergunta, Juliana, faz um vídeo sobre plaquinha de identificação e marcação das coméias. Fala um pouco sobre isso, da importância e tudo mais. Então pessoal, a gente vai dar uma abrangida aqui, por isso que está essa caixa ninho e essa caixa núcleo. Núcleo que a gente fala é uma caixa com cinco quadros, que a gente usa para multiplicação, para fecundação, né, de princesa e rainha. Então eu estou aqui, ó, essa plaquinha de identificação, ela é de PVC, tá. E aí a gente usa um preguinho pequeno, tá, que a gente prega, né. Eu prego aqui no centro, aqui na coméia, ele fica bem fixado. Posso usar um parafusinho? Se você for usar um parafusinho, pessoal, vocês vão furar primeiro devagarzinho, tá, para depois parafusar, porque ele é um PVC e pode estar quebrando, tá. Inclusive eu vou bater o prego aqui para vocês verem, vou bater um preguinho aqui, ó, como é que vai fazer um barulhinho, ó. A gente vai pregar aqui. Aqui a gente prega, é, esse preguinho, tá vendo, o preguinho é fininho, ele entra melhor. Aí eu vou lá na coméia e prego, beleza? Fácil de retirar também, né, ele só ajuda a fixar bem, tá. Não fica assim, apertado e tudo mais. Pessoal, por que a importância de você marcar suas colméias e quando? Tem pessoas que tem facilidade, até chegar ali 10, 15 colméias, você identifica elas melhor, aquela é a tal, aquela é a tal, aquela eu fiz isso, aquela eu troquei rainha. Quando você coloca uma placa de identificação, eu não vou, eu não vou nem falar de aplicativo. Você tem anotado num caderno, é, fica mais fácil o que que você fez naquela colméia. Trocou, falo velho, fez alimentação, eu alimentei ou não aquela colméia? Ela precisava de alimento ou não? Isso ajuda, né, uma planilhinha que você vai ajudar ali. Eu vou dar um exemplo aqui, prático. Quando foi que eu falei, não, eu preciso de uma placa de identificação. Aqui eu tenho uma caixa, né, número 122 e essa aqui é 37, não é isso, amor? Isso. Isso aí. Então, eu vou falar pra vocês aqui, ó. Vamos colocar que eu vou fazer uma multiplicação. Igual a gente ensinou aqui no nosso canal, aquela multiplicação aonde eu levo o núcleo de fecundação pra outro apiário. Então, eu não posso levar a rainha, a rainha vai ficar aqui na caixa mãe, vai colocar aqui caixa mãe. Eu vou levar quadros com abelha, cria fechada, cria aberta e alimento, tá vendo? Aqui a gente vai falar até de multiplicação, como você vai fazer uma multiplicação. Mas a gente tem vídeo lá na prática mesmo, aqui a gente vai falar pra abrangir a identificação aqui das placas. Vamos colocar que eu peguei quadro de alimento, né, quadro de cria aberta, quadro de cria fechada. Vamos colocar que eu quero dar uma turbinada, vou colocar mais outro par de cria fechada. Beleza? Lembrando que a telinha já vai ter que estar aqui, a gente usa essa telinha bem simples. A telinha tem que estar aqui, né. Aí, lembrando, pessoal, que eu olhei todos os quadros e não vi a rainha, tá? Mas só que tá muito cheio de abelha, muito populoso. Final de florada, né, um exemplo. Então, deixei aqui, ó, né, tampei a colmeia. Esse núcleo, normalmente, cada quadro eu abro e fecho ele. E a caixa mãe, beleza. Tá, aí fizemos lá 20, 30 multiplicação, né, várias ali. E aí levei pro apiário, né, cheguei lá no apiário de núcleos lá que eu coloco. E aí, 24 horas ou 36 horas, eu fui lá fazer a introdução ou de uma realeira, ou de rainha já fecundada, ou de princesa. E na hora que eu abro aqui, normalmente a gente vai olhar se tem realeira, não é isso? E aí eu olhei, não tem realeira, né, não tem nem um sinal ali de ofanação nem nada. E eu olho num quadro aberto ali, eu vejo ovo, né, ovo de um dia. Como ovo de um dia ali, né? Sinal de que, pessoal? Que a rainha, ela foi pra lá. E aí, pessoal? Beleza, a rainha tá aqui. Beleza, aqui eu vou dar continuidade, vou passar pra caixa padrão depois. Tá. E como que você vai saber aonde você tirou essa rainha, esse enxame? Se você não tem uma placa de identificação. Aí você vai ter o trabalho de estressar o enxame de novo e passar quadro por quadro lá nas caixas-mãe pra você achar. Então, se você tem escrito caixa filha 37, tá com a rainha, caixa 122, tá sem a rainha, olha que top. Coisinha simples, barata, tá? Eu tô falando da plaquinha, pessoal, essa é a de PVC que eu uso. Você pode pintar, você pode carimbar, você pode fazer da forma que você achar melhor. Mas faça. Essa que eu uso é PVC que um amigo de outra cidade que fez pra mim, tá bom? Então, o que que acontece? Aqui eu tenho a placa de identificação. Se eu não, a rainha não tá aqui, eu posso ir lá pegar e colocar ela aqui de volta. Lógico, com aquele padrão de colocar na gaiola, colocar pastacante, colocar as nutrizes ali acompanhante, né? Abelhas nutrizes. E fazer a introdução. Beleza? A aceitação vai ser até melhor, mas você vai ter que esperar um tempinho, porque... Até na gaiola, porque elas vão ter já talvez iniciado o chá de realeira. Todos aqueles detalhezinhos que a gente fala na hora da introdução lá. Já tem vídeo completinho falando sobre introdução. Aqui a gente só tá dando um exemplozinho pequeno de identificação, tá? Então, assim, vai facilitar a sua vida pra você ver aonde a rainha tá, se você trocou ali um favo, se você precisa de fazer qualquer tipo de manejo. Se virou zanganeira, ó, eu fui lá no apiário e virou zanganeira. Aí eu tô num período de pilhagem, né? Às vezes um período que vai ter uma pilhagem. Então é interessante você não ficar abrindo coméia à toa, né? Dependendo do tipo de alimentação que você vai usar, ou o manejo que você vai fazer, você teve uma coméia que tá zanganeira e marcou lá, ó. Coméia que tá zanganeira. Não tem postura, vou ter que fazer um manejo nela. A identificação, ela vai te ajudar nisso, tá? E em várias coisas também. Ah, teve uma coméia em mim que foi muito, produziu muito. Se eu tenho várias coméias, e várias coméias se destacaram na produção, né? Talvez eu vou fazer a rainha daquela, aquela foi boa pra isso, aquela é de próprios, aquela é disso, aquela é daquilo outro. Essas identificação, ó, anotou ali na frente. Ah, é a número 122 e a número 37? Vou colocar ali que vai me ajudar. Beleza, pessoal? Então, desejo sucesso a todos aí, tá? Se gostou do vídeo, deixa um like, tá? Manda pra amigos, que a gente vai estar aí junto, respondendo os comentários aí. Deixa o comentário alguma dúvida. Se precisar de alguma coisa, entre em contato, a gente vai estar respondendo aí, de acordo com o nosso tempo também. Beleza? Então, sucesso a todos, fiquem com Deus aí e tamo junto. Beleza?